E a Polícia Militar de São Pedro, na região de Piracicaba, prendeu um homem que cultivava maconha dentro de casa. A corporação chegou até ele depois de receber uma denúncia de agressão. Pra gente entender melhor essa história, a gente conversa com a Letícia Alves, que tem as informações aqui pra gente. Boa tarde, Letícia. Pois é, Karina. Boa tarde a você e pra quem acompanha o Acontece. Os policiais receberam um chamado e foram atender aí uma ocorrência de agressão. Entre um casal de namorados no centro da cidade de São Pedro. Quando eles chegaram no local, a solicitante confirmou as agressões e ainda informou aos policiais que o agressor cultivava cannabis, a erva da maconha, e também armazenava drogas para a venda. Questionado, o suspeito confirmou e ainda indicou aos policiais onde estava aí a droga. A plantação estava no quintal da residência. A busca na residência foi autorizada e então lá foram localizados 38 pés de maconha. Além disso, dois tablets de maconha prensada, cerca aí de 7,5 kg. Balanças de precisão, material para embalo e também cerca de 84 gramas de cocaína. O suspeito foi preso e todos eles ali acabaram trazidos aqui para o plantão policial da cidade de Pracicaba. Ele permaneceu preso e as testemunhas foram liberadas, Karina. Obrigada, Letícia, pelas suas informações.